O azul traz a paz, o olho traz a vida, o olho te julgaram, essa família unida. O azul traz a paz, o olho traz a vida, o olho nessa família unida, o olho nessa família unida. Este é uma gravação tão ampla, o olhoza, o olho traz a vida, o olho traz a vida, o olhomaz as pessoas tem que matar a igreja. O siing ocendo vem ao처럼, a gente pode citar a vida, o olho não traz a ração tão ampla, o olho traz a vida, o olho traz a vida, o olho traz a vida, o olho traz a vida. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente, a nova e outra vida inteira. A união de uma bandeira, uma história diferente. A união de uma bandeira, uma história diferente. Amém. 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 Amém.